E por imitador, não sei se você concorda com isso. No dia que eu encontrei o Silvio, a primeira vez que eu vim, em 2005, eu estava com o Vesgo, e era o Salão Antigo do Jassa. Ali eu fiquei observando ele, como fã, lógico, fiquei ali paralisado, mas também observando a entonação dele. Para mim, ele falava mais alto, com mais força. E não, ele fala muito baixo. E ali eu peguei esse diapasão, o tom da voz dele, e passei a compreender que não é força, é técnica, é jeito. E ali eu aprendi a imitar melhor. Que louco, né? Há 19 anos isso. É, cara. E parece que foi ontem, né? Para mim parece que foi ontem. Eu penso assim, quando você tem 10 anos, para chegar aos 20 é uma eternidade. É uma eternidade, exatamente. Dos 20 aos 30 é rápido. Mas quando chega no Enta, eu estou com 51, quando chega no Enta, cara, minha filha vai fazer 10 anos. É inacreditável. Tudo agora, quando você chega no Enta, é há 20, 30 anos atrás. Ah, não vejo fulano há 30 anos. Aí eu entrei na emissora tal há 30, 40 anos. Parece que foi ontem mesmo. É, ontem. Para a gente, parece que foi ontem mesmo. Sim. Porque passa muito, muito rápido. Muito rápido. Eu falei agora dos outros famosos. 2019. Pô, há cinco anos, não é isso? Sim. Não é rápido? Pô, cara. Daqui a pouco, mais cinco. Cara, eu vou fazer agora, mês que vem, 60. Mas, cara, você está... É um homem sexo, né? Sexo exagenário. Ah, obrigado. Pegava, pegava. Não, mas você está bem. Porra, está bem para caramba. Tem cabelo, cara. Está magrinho, tem cabelo. Não, com certeza. Agora, vamos pensar o seguinte. São mais 20, velho. Com sorte. São mais 20. Daqui a pouco, já estou sentado em cima dos ovos, me peidando todo. Mas, eu vou falar uma coisa. Você é jovem para caramba. O jeito que se veste, eu acho que hoje mudou muito. Com certeza. Não, você vê Machado de Assis, morreu com 60 e pouco. Ou um ancião. É, meu pai, quando eu tinha 38, eu olhava para ele, era um velho. Era um velho. Era um velho. Hoje, o cara de 38 é o cara de 28. Sim. O cara de 50 é o cara de 40. Mudou muito. Acho que pela indumentária também, né? Não, acho que tudo. Óculos grandes. Não, é ciência, é alimentação, é tudo, né? É diferente. Impressionante, né, cara? É. E eu não fiz ainda plástica, não. Mas, se eu ficar velho, meu irmão, não vou ficar com aquele papo de pelicano depois do almoço. Agora, cuidado com plástica. Plástica deixa a pessoa literalmente plastificada, né? A pessoa fica de cera, né? Sabe, eu falei uma coisa, eu nunca fiz, mas assim, eu falo para a galera, cuida enquanto você é mais jovem. Por exemplo. É, exatamente. Para você não precisar quando você chegar. É. Você sabe uma coisa que eu tenho medo? Ter dificuldade para andar na velhice, subir escada, tropeçar. É isso aí. É foda. Vai perdendo a qualidade de vida, né, cara? A pessoa, quando é muito velha, ela tropeça, ela cai muito. Isso aí diz que é fatalidade. Quebrar fêmur na velhice é uma merda. Não, e na verdade, você fala, você acha que a pessoa quebrou o osso porque ela caiu? Não. Ela caiu porque ela quebrou o osso. Exatamente. Tostoporose, né? Exatamente. Muito cálcio. Tem que mandar muito cálcio para poder evitar esse problema. Agora, eu quando ficar velho, eu vou botar prótese, velho. Não quero saber. E quero botar a cara da bombinha que aperta pelo saco. Aquilo é mágico, né? Não, mas hoje não precisa disso não, cara. É só uma boa alimentação. Toma ali um remedinho, já dá uma vascularizada. Eu quero me resguardar. Não pode descer todo o sangue aqui da cabeça, senão dá um AVC, você morre de pau duro. Mas pelo menos você morre com dignidade, né? Saiu até uma pesquisa que eu, de algum tempo para cá, as pessoas estão gastando mais na medicina com investimentos para virilidade masculina do que com remédio para Alzheimer, né? O que é que teremos no futuro? Um bocado de senhores de memória fraca com pau duro que não vão saber para que serve aquilo. É, exatamente. Essa aí é uma história que eu ouvi que virou até piada, mas assim, estavam investindo muito. Aliás, meu pai faleceu com os dois maus. Com o quê? Alzheimer e? Parkinson, os dois. Porra, juro, cara. Meu saudão do pai. Porra, sinto demais, bicho. Que merda, cara. A vida é foda. Morreu em 2021. Velhice é foda, cara. É, por isso que a gente tem que chegar bem na velhice, viu, cara? É verdade. Eu me preocupo, assim, na velhice, porque eu fico olhando as pessoas, eu sou muito observador. Eu falo, caraca, o cara ali deve ter uns 35 anos, já anda como velho, já tem a mentalidade de velho. Nada de... Isso é muito cabeça também. Nada de etarismo aqui, nenhum preconceito. Mas seria bom chegar na... Sabe, não quero treinar muito, mas pô, dá uma caminhada na rua, se alimenta um pouquinho bem de segunda a sexta, no sábado já faz aquele churrasco, come, mas eu tenho muito medo da velhice de doenças. Sem qualidade de vida. Sem qualidade. Isso aí é foda. Porra, não poder atravessar uma pista, não poder se abaixar pra amarrar o cadarço do tênis. É, isso é foda, velho. Isso aí é triste, né? Mas vem cá, vamos voltar lá atrás. Você começou no rádio, né? Não, eu tentei começar no rádio. Não, você fez humor, fazia barzinho, aquela coisa toda. A história é muito louca, vou tentar ser conciso. Até molhei o bico. Na verdade, eu comecei a gostar de meditação em 88 ou em 89. E aí, vi muito o programa do Chico, a Escolinha, o Chico City, né? Aí, da minha terra, tem o Tom Cavalcante, que é um pouco mais velho que eu. Acho que o Tom tem 61, não sei qual a idade dele, mas é mais velho que eu. E aí, o Tom fazia aqueles comícios lá. E eu via também na televisão o Serginho Leite, que era um grande imitador de São Paulo, que já faleceu, via o Ciro Jateni, que era da Jovem Pan, que imitava várias vozes, o Beto Hora, uma galera de outros estados, aí o Fernando Ângelo, que imitava os cantores do Faustão. E aquilo tudo foi abrindo a minha mente, né? Falei, puta, cara. Só que eu não tinha vocação nenhuma pra imitar. Eu, quando era criança, eu cresci com o meu pai ouvindo Roberto Carlos, Maria Betânia, Chico Buarque, Alcione, Simone, Fagna, que eu imito, Belchior, que eu imito, enfim, alguns desses cantores. Então, a minha influência foi muito musical. Final de semana em casa, meu pai tomava umas, minha mãe gostava de música, e eu ouvia aqueles discos, né? Vinil. Vinil naquela radiola, que era o móvel. E acho que foi dali que eu comecei a, sem querer, imitar as vozes, mas de cantores. Sei. Até hoje faço a Betânia, o Fagna, enfim. E aí, quando eu me apaixonei pela imitação falada, foi nessa época. Ali, vinha no Faustão, vinha na Hebe, os imitadores, ficava encantado. E, quando eu era criança, eu era um moleque muito introspectivo, tímido, aquele que sentava lá atrás, não pra fazer bagunça na escola, mas aquele que se fechava no mundo, sabe? Não me socializava. E aí, por causa disso, eu repetia a quinta série duas vezes. Eu repetia a sexta duas vezes? É, repetia a quinta porque eu era muito tímido, eu não conseguia falar em público, ir na lousa lá, me ferrava. Eu era incompetente mesmo, era mau aluno. E eu vinha de família pobre. Meu pai, soldado militar, trabalhava no quartel de segunda a sexta, às vezes final de semana, de sete da manhã até cinco da tarde. Ele saía, alugava um táxi e ia trabalhar de madrugada num táxi arrendado pra complementar a renda. Minha mãe ficava em casa com mais quatro filhos, isso na periferia de Fortaleza, no bairro João XXIII. Alô, galera do João XXIII. E aí, minha mãe ficava em casa com a gente, aquela casa ainda pra terminar, só no Reboco. E eu, cara, fui crescendo assim. Eles pesavam muito. Mas a minha mãe, que insistia pro meu pai, vamos dar educação pra eles. Então, eles trabalharam muito e até os meus 14 anos eu estudei em colégio particular. Como meu pai faz tudo de casa, eu tinha... Olha o que é um pai na vida, né? Eu observava muito o que meu pai fazia. Como ele não tinha grana pra pagar pedreiro, eletricista, encanador, ele fazia tudo. E eu ficava ali vendo ele, assim, marceneiro, carpinteiro. Ficava observando e ali eu fazia os meus brinquedos. Eu usava as ferramentas dele e fazia os meus brinquedos. Os carros de rolemã, aquela coisa. Como eu repeti a escola duas vezes, eles falaram, não, vamos tirar você da escola. Você vai estudar mecânica no Senai. Aí eu fui estudar mecânica, tornei a área mecânica no Senai. Foi muito bom pra mim, porque lá só tinha menino. E lá eu comecei a imitar os professores, comecei a falar bobagem. Você é torneiro mecânico, então? Era pra ter ser formado. Eu fui com 14 anos. Então eu saia de casa bem cedo, levava aquela marmitinha no almoço que a minha mãe fazia. Pegava um ônibus, descia, andava 15 minutos, chegava no Senai. Estudava de manhã, almoçava. Depois, na parte da tarde, ficava no torno, na oficina lá, limando, operando a máquina. Quase perdi o dedo, me endiu igual o Lula. Não é brincadeira. Você podia ter torneiro mecânico sem um dedo. Você podia estar presidente hoje, velho. Olha, meus amigos e minhas amigas, a verdade é o seguinte. Você sabe que dá pra fazer essa voz assim. Não sei se as pessoas querem. Olha só, posso falar essa daqui também, alguém? Aliás, eu faço essas vozes todas, mas eu não fico postando nas minhas redes sociais. Mas voltando. E aí, cara, faltavam dois meses pra eu acabar o curso. Cheguei a estagiar numa loja, numa fábrica, na Vicunha. E aí me reprovaram. E foi aí que eu cheguei pro meu pai, falei pra ele que eu não queria. Cheguei em casa, ele tava no sofá assim. E eu falei, pai, foi a última tentativa, né? Ele não entendia que eu não passei porque eu era tímido. Ele achava que eu era vagabundo, que eu não queria estudar, que eu não queria ter emprego, que eu não queria ter uma profissão. Então a tentativa deles, da minha mãe e do meu pai, foi tipo, faz um curso profissionalizante. Em dois anos e meio ele vai ter uma profissão. Só que com seis meses eu abdiquei. Porque eu descobri aquilo que eu queria, que era fazer humor. E aí, lá vai, cadê a coragem pra chegar em casa e falar com o meu pai? É porque, cara, imagina no Ceará, lá na periferia do Ceará, né? É difícil você querer convencer teu pai também. Você quer ser artista, né? Eu vou te falar uma coisa. Essa história, eu tô tentando compactá-la. Mas aí, ele falou assim pra mim no sofá. Porque eu cheguei pra ele e falei, pai, olha, eu não quero mais estudar mecânica. Falou, por quê? O que você vai ser da vida? Vai ser um vagabundo? Eu falei, não, pai, não vou ser vagabundo. O que você quer, então, pô? Saio da escola, que eu pagava a escola, te coloquei pra fazer um curso profissionalizante. Antes eu não quis, pô. Vai ser um vagabundo? Eu falei, não, pai. Aí eu enfrentei, cara, morrendo de medo, né? Falei, não, eu vou ser humorista, apresentador de televisão. Então vai ser vagabundo, pô. Vou ser imitador, vou trabalhar, vou ter uma vida digna e eu vou vencer. Aí, meu amigo, eu falei isso, ele brigou comigo, fechou a cara, ficou sem falar comigo um tempo. Eu fui correr atrás. A primeira pessoa que eu procurei pra me ajudar foi o Tom Cavalcante. Olha só. Ele morava num apartamento próximo à casa de uma tia minha, irmã do meu pai, e eu não tinha grana, não tinha nem telefone em casa. Mas eu gravei uma fita cassete naquele som, acho que hoje o pessoal tem aquele som que tem duplo cassete, sabe? Três e um, sabe? Sim, sim. A molecada vai rir agora. E eu fui lá, peguei um microfone de plástico, tipo de karaokê, gravei umas vozes sem péssima qualidade, achando que imitava o moleque. E aí levei na casa do Tom Cavalcante. Cheguei lá, encontrei com ele, dei a fita pra ele, falei que era fã, ele já trabalhava em rádio, que depois eu vim trabalhar nessa rádio. Aí eu falei, pô, Tom, me ajuda aí. Eu entendo que ele não pôde me ajudar, porque eu tava verde. Eu tinha 15 pra 16 anos. E aí eu deixei a fita pra ele, falei, olha, tá aqui o telefone da minha tia, não tem um telefone em casa, pô, depois se você escutar, me liga aqui. Ele não me ligou, acho que esqueceu, né? Já tava fazendo muito show no Ceará, em pizzaria, churrascaria, comício. Tava vindo já pro Rio de Janeiro pra trabalhar com seu pai, com o Chico. E aí, cara, nada dele ligar e fiz as imitações. Depois de uma semana, eu liguei pra ele e falei, por quê? Vou ligar, o cara não liga, eu vou atrás, o interesse é meu. Aí ele, beleza. Fiz umas vozes pra ele no telefone e aí passou mais uma semana. Eu fui na casa dele de novo, ele não tava. E a esposa dele me devolveu a fita. Eu fiquei frustrado. Falei, caraca, mas eu não vou desistir. Ele não pôde me ajudar, porque eu era muito frio, muito verde. E aí eu fui fazer teste em rádio. Cara, fiz teste em todas as rádios grandes do Ceará. Fui reprovado em todos os testes. Pra trabalhar como radioator. Todos. Não era o tempo, 89. Aí fui correr atrás, fui fazer o quê? Show. Trabalhei com um humorista muito bom lá do Ceará, na época, não sei como é que ele tá agora, o Irã Delmar, que é um humorista que tem um bom tempo, trabalhou na rádio depois que o Cavalcante saiu. O Tom foi o primeiro, depois foi o Irã Delmar, e aí eu entrei nesse mesmo programa. Em 94. Rede Cidade? Não, a Rádio Cidade, eu trabalhei na Rádio Cidade do Povo. Trabalhei na Globo de lá, que é a Rádio Verdes Mares. Tem um programa que é famoso, que é o Nas Garras da Patrulha, que tem na TV de um tempo pra cá. Mas ele ficou conhecido nos anos 80, na Rádio Verdes Mares lá. E aí o Tom foi o precursor. Depois o Irã e o terceiro foi. Era um programa policial cômico? Cômico. Aí tinha um narrador. Histórias Reais, né? Reais. No Rio era a Patrulha da Cidade. Eu sei. Acho que existe até hoje. O Maurício... Não, o Maurício... É o que descobriu o Pedro Manso, né? É, mas o Maurício ele fez depois... Não era o Patrulha da Cidade, mas era... Era parecido. Lá também tinha outro que concorria. E aí eu fazia a voz de bêbado, fazia a voz de mulher, fazia a voz de criança, fazia a voz de pessoas de idade, velho. Só que, cara, demorou muito, porque a vida é muito louca. Quando eu queria, fui reprovado em todos, em 89. Aí eu fui trabalhar fazendo shows em bares. Só que eu era escada do Irã Delmar, que era o humorista que estava no lugar do Tom na rádio. Ele falou, olha, aqui não tem mais vaga, mas eu vou montar um show. Eu preciso de um personagem feminino. Desculpe te interromper, para você que está nos vendo agora, escada, você que não sabe, ele é o lateral que levanta para o atacante marcar o gol, né? Isso, vou dar um exemplo aqui. Didi e Dedé. Exatamente. Lúcio Mauro... E o seu pai. Com o meu pai. É, exatamente. O professor Raimundo, um grande escada. O professor Raimundo era o escada da escolinha. O professor Raimundo, assim, acho que a maior generosidade também é saber se é escada, porque a escada é muito difícil. O Carlos Alberto de Nóbrega é uma escada perfeita. Total. Porque ele quer. O programa é dele, mas assim, é muita responsabilidade saber as falas, os textos de todos os humoristas. Eu admiro muito o Carlos Alberto de Nóbrega. Como seu pai, eles eram amigos também? Não sei se eram amigos. Sim, era. E aí, é isso. Eu comecei fazendo escada. Só que aí a gente fazia show em bares e não tinha camarim. E eu fazia uma entrevistadora. E eu não tinha roupa. Então eu peguei a minha calça da minha irmã, as roupas dela, a maquiagem. Aí o saudoso Paulo Diógenes, que nos deixou há pouco tempo. Paulo Diógenes, sim. Faleceu recente. Me deu uma peruca lá, me emprestou. E eu fui fazer um personagem feminino. Então sempre eu trocava de roupa. ali no banheiro. A galera estava lá fazendo suas necessidades. E eu aqui no espelho me maquiando, colocando peruca. E entrava e fazia escada para ele. Eu imitava uma mulher. Aí ele fazia as vozes do Roberto Carlos, do Pelé, do Lula, do Collor, do Silvio. Ele brilhava com as piadas e eu lançava para ele. E no final eu entrava imitando a cantora Simone. Que não é a Simone Mendes, né? A Simone, a cantora Simone, entrava toda de branco, com aquela peruca imensa, fazendo a parte musical do show. E aí eu fiquei com ele dois anos. Aí eu falava, mas será que isso é legal para mim? Eu quero ver se eu sou bom de cara limpa. E aí em 91 eu montei o meu show sozinho de cara limpa. É, tem que ter culhão. Ah, meu sonho era fazer um show sozinho. E eu fiz. Não tinha ninguém para me ver. Ninguém, cara. Literalmente sozinho, né? Eu tenho essa foto até hoje aqui no celular. Ninguém foi me ver. Era um show 11h30 da noite, perto da Praia do Futuro. Cara, choveu. O som deu problema. Foi um desastre. Falhou a luz. Tudo, tudo, tudo. Já passei por isso. Acho que todo mundo, né, cara? Mas você sabe qual foi a data da estreia? Ah. Sexta-feira 13h, 1991. Olha, quantas coisas eu tive para desistir. Porque as pessoas acham que é fácil, né? Não, mas você tem que quebrar a cara. Não tem jeito. Eu acho que, cara, quando você... Você tem que apanhar muito. Você tem que quebrar a cara. Quebrar a cara. Porque não... Como é aquela frase? Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes... Todos os grandes empreendedores, você entrevista muitos no seu podcast, você pode reparar que todos eles tiveram... Quebraram a cara. Quebraram a cara. E assim, e os maiores empreendedores, eles vão na contramão, né? Pode ver, quando o cara vê uma... Ele não vê uma dificuldade como dificuldade, ele vê ali uma oportunidade. Então, na pandemia, muita gente falou assim, ah, não está dando, não vou investir. Já teve gente que pensou em crescer nessa fase ruim da vida que nós passamos alguns anos, né? Então, os grandes, eles vão sempre buscar oportunidade nessas dificuldades. E quantos já quebraram várias vezes e deram a volta por cima, né? Sim, sim. Eu acho que a gente como artista também tem que pensar não só com cabeça de artista, pensar com cabeça de empreendedor, que a gente é um produto. Claro. Mas tem que ser um produto para a gente, e a gente ser dono da nossa carreira. Claro. E não deixar que usem a gente e depois descarte. Aham. A gente sabe como é que é, né? A gente vê colegas aí na televisão que, pô, ficaram 20, 30 anos lá na Globo ou em outras emissoras e os caras, não sei se eles ganhavam mal ou não souberam administrar o dinheiro, e aí ficam na situação difícil pedindo ajuda, que é digno, né? Aham. É digno. Mas muitos nascem só para ser artistas. É, é. E não procuram guardar o dinheiro, não procuram ter um investimento, não procuram comprar o primeiro imóvel, só querem viver de aluguel. E eu acho que passa a fase para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo tem o seu áudio. Tem o seu tempo, todo mundo vai ter o seu. Uns conseguem juntar um pouco, consegue ter ali, hoje em dia está todo mundo investindo, né? Aham. Todo mundo está querendo ser investidor. É, meu pai é o maior exemplo, cara. Um cara da inteligência, do talento dele, ele era péssimo empreendedor. Comprou imóveis e tal, tinha os imóveis dele, mas assim, nossa, um desastre como empreendedor. Todos os negócios que ele tentou deram errado e não soube guardar o dinheiro como deveria, né? Você vê o melhor exemplo de um cara, um gênio, um cara completamente fora da caixa, mas que não tinha esse tino, né? É, mas esse tino, quando a gente não tem, a gente tem que procurar alguém para nos ajudar. Hoje é cheio de conselheiro, aí de gente para ajudar. Não, assim, coaches e tal, né? Coates, é. Mas eu acho que quando você consegue ter pelo menos a sua casa própria, ter um lugar para você descansar na sua aposentadoria, viver bem, porque passa para todo mundo e as pessoas acham que é só hoje, que é só o presente e eu acho que não é. Se iludem, né? Se iludem. A gente sabe que é difícil, tem que matar um leão todos os dias, né, cara? Complicado. E aí